E aí, eu saio de tuqueiro, tchococó Eu saio de tuqueiro Eu tô bem madinha, ela brinca no meio, tá bom Oi, malandra, eu tô louco, eu tô brigando Oi, malandra, eu tô louco, eu tô brigando Tá pedindo, se prepara, vou dançar, presta atenção Se alabra, se te agradecer, fica até o chão Você rebola gostoso e que na verdade eu te pego de jeito E aí, eu tô brigando, só engraçando contigo, é taca, taca, taca Se eu rebola gostoso e que eu te olhava, eu te pego de jeito E aí, eu saio de sair, mas eu não consigo errar Não vou mais parar Eu quero ouvir vocês! Você vai aguentar Não vou mais parar Você vai mais tentar Amém Vem malandra, eu tô louca, tô brincando com bumbum Vai malandra, vai malandra, vai malandra, pode te amar ali, baby Vai malandra, eu tô brincando com bumbum, baby Me cola gostoso, liquina, melhor eu te pego de jeito Comissão engraçando contigo é taca, 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 taca Se me abalou, estou zoando em vida, geralmente me pego de jeito Se eu começar engraçando contigo é... Não vou mais parar, você vai aguentar Não vou mais parar, você vai aguentar disseminado, quais vamos a bater Vamos lá, galera, eu tô brincando com bingo Veja eu nada, eu tô brincando com bumbum Transcrição e Legendas Pedro Negri